Bom dia, bom dia, quarta-feira, 30 de agosto, agora 6h23. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Centro de Carapicuíba, sentido Alphaville. Vamos lá. 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 Retorno Aqui na minha frente já é a Castelo Branco Castelo Branco sentido Sorocaba Pra quem vem de São Paulo Após o pedágio Tem três saídas aqui pra Tamboré, Alphaville Saída 23, saída 23A Saída 23B E aí A CIDADE NO BRASIL Saí aqui na saída 24 No sentido Alphaville, Via Parque Alameda Tocantins, Alameda Araguaia Quem está vindo de São Paulo? Essa saída 24 aqui É a última saída para Alphaville São três A 23 Que fica ali Entrando para Alphaville Para o Choque Tamboré Aí depois tem a 23A Que é a saída ali da Rio Negro Depois tem a saída 24 Que é essa saída aqui No sentido A Via Parque A Via Parque é uma boa opção Para quem vai para Santana de Parnaíba Porque evita de passar no No centro ali de Alphaville Nas avenidas mais movimentadas Então quem vai para Santana de Parnaíba Ou de repente vai para Os condomínios mais à frente aqui Os condomínios mais distanciados É melhor vir por esse caminho aqui Não pega trânsito O fluxo é menor Passa por fora das Das principais avenidas ali Onde o O tráfego é mais intenso Principalmente nos horários de pico Que vem por aqui Você vai para Santana de Parnaíba Você vai para os condomínios Mais distantes aqui Após a divisa de Baruerico Santana O caminho melhor é esse aqui É só sair na saída 24 Da Castelo para Avenida Via Parque Deram uma recapiada aqui Ficou bom E inauguraram esse pedaço aqui Inauguraram segunda-feira dia 28 Esse pedaço daqui para frente Ele não existia Então para a mobilidade aí Para as pessoas que moram Mais ao fundo aqui né Já em Santana de Parnaíba Para facilitar o deslocamento Para São Paulo Para Castelo Branco Fizeram Inauguraram esse pedaço aqui Da Via Parque Para evitar que a pessoa passe ali No centro expandido né Do centro de Alphaville Próximo ao centro comercial Próximo ao shopping Inauguraram esse pedaço aqui Da Via Parque E a pessoa saindo da Castelo Consegue chegar nos condomínios Mais à frente aqui Consegue chegar Até Santana de Parnaíba Com mais facilidade Aqui do meu lado esquerdo Está o Rio Tietê Um pouquinho à frente aqui Eu saio na Avenida Yoshiro Takaoka Avenida Yoshiro Takaoka Asfalto novo Saiu lá da Castelo Como eu saí Vem direto aqui na Via Parque Vai sair aqui na Yoshiro Takaoka Do lado aqui da Unip Do Carrefour Do McDonald's Avenida Cruzão Na minha frente aqui Já é a Yoshiro Takaoka Vou cruzar ela aqui Só para vocês Verem como ficou A Avenida Aqui já é a rua da feira Hoje é dia de feira Taka 개 Vamos lá. Vamos lá. Oshoa Rodrigues. E aqui quem vem aqui desses condomínios mais ao fundo aqui, para trás, tem a opção de cruzar aqui a Yoshiro Takaoka. E pegar a Via Parque, sentido São Paulo. Cruzei a Yoshiro ali do lado do Carrefour, da Unip. E vou aqui para São Paulo, pela Via Parque. Avenida, inaugurada dia 28 de agosto de 2017. É uma opção a mais aí para quem vai para São Paulo, evitando pegar aí as ruas principais ali de Alphaville, aonde o tráfego é mais intenso. Então pega essa avenida aqui, vai beirando aqui o rio Tietê. E sai, pega Castelo Branco, ou sentido São Paulo, ou sentido Sorocaba, com maior facilidade. Com certeza, aumenta um pouco mais aí a fluidez aqui na região. No meu lado direito aqui na região. No meu lado direito aqui é o rio Tietê. Barueri, Centro, Castelo Branco. Ficou bom aqui essa pista. Abraça aí galera, fica o registro aí dessa Via Parque. Demorou, mas inaugurou. Mais uma opção aí para os usuários. Aqui na frente, onde está esse ônibus, é a parte que já existia, né? Para trás, aqui onde eu passei, era o pedaço que estava aí em reforma, em construção e foi inaugurado aí dia 28 agora. Abraço para todo mundo aí, boa quarta-feira. Está acabando o mês. Está acabando o mês. Avenida Andromeda. Andromeda. Previsão hoje para 26 graus. Vai esquentar bastante. Vai esquentar bastante. Abraço aí galera, bom dia para todo mundo. Boa quarta-feira. Bom final de semana. Amanhã já é quinta, sexta. Abraço para todos aí. Boa quarta-feira.